Em primeiro lugar, pedir este diálogo aos meus jogadores pedir-lhe desculpa, por mais razão que me assista, que continuo a pensar que me assista, a reação foi a realidade e a reação não foi boa, sou humano, não sou insensível, normalmente julgo ser uma pessoa de bom senso, que creio que este bom senso faltou para o senhor que veio da Premier League, que veio da Inglaterra, que faltou esse bom senso. Faltou-lhe o bom senso, faltou-lhe a respeito, do meu ponto de vista, por um esforço tremendo que estávamos a fazer e que, do meu ponto de vista, demonstrou incoerência por aquilo que fez na primeira parte e pelo que não fez na segunda parte. O que fez na primeira parte, do meu ponto de vista, está correto, o que não fez e devia ter feito na segunda parte, foi correto. é claro, como disse, pedir desculpa, em especial aos meus jogadores, porque não foi um bom exemplo. em relação para a situação da ausência do governo, creio que vai ser a vida. Não creio que seja, naturalmente, a melhor situação. Assumir essa responsabilidade por império, ou preferir, creio que, não sendo a melhor situação, não será por isso que deixaremos de fazer aquilo que temos de fazer. Todos aqueles que trabalham comigo, que estão na equipa técnica, estão completamente identificados com aquilo que têm de fazer. Têm completa autonomia para tomar as decisões que têm de tomar durante o jogo. o que será, do meu ponto de vista determinante, e isso vamos ter tempo para fazer, será a preparação do jogo, a preparação dos jogadores, a preparação do próximo jogo, e jogarmos no máximo das nossas capacidades, nem tudo que é o nosso limite, e isso é o que nos tem levado a deixar, do meu ponto de vista, uma boa imagem, e apresentar uma boa organização enquanto equipa. e creio que é isso que, é isso que teremos de fazer, e enfocarmos em ajudar os jogadores a preparar da melhor maneira, o próximo jogo, o último jogo do jogo. a questão da questão, sim, faremos aportente neste momento, ou faremos se é possível fazer ou não, o mais provável é haver alterações naquilo que é o nosso lance inicial, quando pensamos da preparação de um jogo, pensamos daquilo que nós podemos fazer, daquilo que o adversário pode fazer, tentar naturalmente aproveitar algumas fraquezas que os adversários têm e tentar esconder as nossas e potenciar os nossos pontos fortes. É isso que tentaremos fazer também para o próximo jogo, muito provavelmente com algumas alterações, teremos alguns problemas para resolver e algumas decisões para tomar até o último evento, tal como já aconteceu neste jogo, e tentaremos fazê-lo no pouco tempo que temos dentro destes dois jogos. São duas questões que já referi anteriormente, situações que temos que tentar resolver perante este jogo, este período curto, temos entre um jogo e outro. São duas situações completamente distintas. Um jogador que chegou, o Carlos Pintosé, chegou após uma densidade competitiva enorme, quer dizer, que vinha com uma quantidade de jogos tremenda, sem os dois jogos na Champions, exceção a um jogo da Liga Italiana, que creio que fez praticamente os minutos todos de todos os jogos, teve depois uma capacidade, uma capacidade de ser sacrifício, e uma capacidade mental tremenda, um desejo enorme de ajudar, quer no primeiro jogo, e após o momento da lesão, quer depois, na recuperação, e durante o jogo com o ganho, aguentou até onde podia, e o caso do Itzhan, que é um caso completamente, completamente distinto, de um jogador com menos risco competitivo, que chegou a lesionar o clube, que, infelizmente para nós, correu um risco, um risco tremendo, após ter sentido, ter sentido alguma, algumas queixas, no jogo de, de dia 6 de Outubro, para a Premier League, e de, e de jogar com essas queixas, no dia 10 de Outubro, para a Carabao Camp, dois dias antes da, da convocatória para o Mundial, obviamente isso, trouxe, trouxe risco, trouxe agravamento, do problema que, do problema que, tinha acontecido no dia 6, quando tentámos colocar aqui, a treinar, a ver, de alguma forma, condicionada, voltou, voltou a sentir queixas, veremos o que, veremos o que acontece, até o jogo, da próxima, da próxima semana-feira, não há, não há muito tempo, veremos, que tipo de opção, tomaremos, em relação, aos dois, em relação aos dois jogadores, apesar de, naturalmente, ser, se for transformando, em um destino. A ideia, o longo prazo, eu tenho uma ideia, o longo prazo, no meio de dois meses, não é suficiente, para eu considerar, que é um longo prazo. nós alterávamos, os jogadores, durante, muito tempo, em relação, ao Pinguino, nós não tínhamos, nem nunca tivémos, porque ele, foi chamado, por nós, a seguir, à faça, a seguir à faça, na Ásia, em 2019, quando não jogava, ou praticamente, não jogava na Valência, isso, significa, que em relação ao talento, não tínhamos, dúvida, absolutamente nenhuma, depois, há outras, partes, inflatantes, na evolução, de um jogador, e tendo, em consideração, a nossa forma de jogar, que obviamente, nós teríamos, teríamos, que ir ao Cervantes, teríamos que ir, decidindo, aquilo que pretendíamos, aquilo que fomos, fomos, constatando, não só, aquilo que ele, vem a fazer no clube, como também, aquilo que tem feito, connosco, permitiu-nos, tomar essa, permitiu-nos, tomar essa decisão, usá-lo, durante, durante a segunda parte, destes dois, destes dois jogos, em posições diferentes, com uma boa capacidade, para desempenhar, as funções, em duas posições diferentes, numa boa capacidade, e extremamente, extremamente, por isso, porque é sinal, que os jogadores, então, também, aquilo que pretendíamos, e que nós fomos, também, ao encontro, daquilo que era, o bom momento, do Cervantes, por isso, qual opção, tem a ver, com estes, os Estados? Não, não vou, não vou, não vou, não posso, por isso, é que temos, uma equipa técnica, para eles, mais, as diversas, estão mais capacitados, para o fazer, não será, por isso, que as coisas, melhor ou pior, são competentes, têm autonomia, gerem, exercícios, no direito, tanto como eu, obviamente, não direi, que a situação, é a mesma, porque não é, mas, estão mais, do que capacidades, para, para o poder, para o poder fazer, para ganharmos, alguma, alguma seleção, como Portugal, teremos que fazer, muitas coisas, bem, teremos que, no jogo de ontem, fazendo muitas coisas, bem, não nos foi, não nos foi, o futebol, muitas vezes, não nos dá, assim como na vida, não nos dá, aquilo que merecemos, em alguns momentos, e há que aceitá-lo, e há que, e há que entendê-lo, e há que reagir, mas a verdade é que, não nos deu, ontem, aquilo que nós merecemos, e fizemos, muita coisa, bem, e por isso, contra Portugal, há que, há que tentar, obviamente, continuar, a fazer, muitas coisas, bem, a jogar, nos limites, das nossas capacidades, foi a única forma, e volto a repetir, de deixarmos, do meu ponto de vista, uma boa imagem, nestes dois jogos, é continuarmos a competir, nos nossos, nos nossos limites, e, obviamente, tentar, diminuir, um bocadinho, alguns erros, que fizemos, que, não me parece, falando, dos três golos, que sofremos, parece-me, no segundo golo, onde, cometemos, erros maiores, nos outros, creio que, algo de, algo de infelicidade, também, também tivemos, até, pela forma como, a bola, a bola de pano, do jogador, do jogador, do gana, e o que fez, com que, se tirasse partido, desse, desse momento, para ir, da segunda bola, fazer golo, mas, obviamente, teremos que, estar a um nível, extremamente elevado, para competir, contra uma, uma grande equipa, já tem, o apoio muito garantido, tem, uma qualidade, uma qualidade individual, tremenda, em quantidade, em quantidade, quando mexe, quando mexe na equipa, a equipa, não se, não se, não se, não se, não se, não se, por isso, será, seguramente, um jogo, extremamente complicado, em relação a uma segunda questão, é, da imagem, que quero, que quero que fique, da equipa, e, que está relacionada, está relacionada, segundo o que percebi, pela, pela pergunta, está relacionada, com os resultados, o futebol é ganhado, é verdade, ficará, a imagem, que as pessoas, as pessoas, quiserem, naquilo que é, a opinião das pessoas, a opinião da, a vossa opinião, não, não, não tenho, não tenho influência, absolutamente nenhuma, o que, tenho, tenho claro, é que não mudará, nenhum resultado, só que tenha, no próximo jogo, mudará a minha opinião, sobre a minha equipa, e sobre os meus jogadores, disse-lhes, 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 no inicio, que não, não os julgaria, pela, pelos resultados, acho que era, demasiado, demasiado pobre, da minha parte, julgar, um grupo, de trabalho, pelos resultados, que viessemos a alcançar, no, na fase final do Mundial, depois de, um processo, tão, tão longo, onde alcançámos, objetivos, onde alcançámos, as dificuldades, e eu creio, que o mais importante do, quando se, quando se alcançou, um processo, com dificuldades, obviamente, porque é um processo, que vai um pouco, em contra, aquilo que é, um caminho, o gosto, e o estilo, que as pessoas, entendem, que deveria existir, na seleção, conseguimos, todos juntos, convencermos, de que era possível, jogar de outra maneira, de que era possível, jogar de outra maneira, contra, contra grandes equipas, em grandes momentos, como é, como é o, o campeonato do mundo, e assim, tentaremos fazer, no último, no último jogo, sabendo que vamos, correr riscos, sabendo que o contexto, não é fácil, porque vamos, jogar contra uma, grande equipa, repito, estamos numa situação, estamos numa situação, que é, que é difícil, mas que não, não desistiremos, e iremos até, ao último jogo, ao último minuto do último jogo, tentando, esgotar todas as nossas, possibilidades, para alcançar, algo, algo mais, que até agora, ainda não, não nos foi possível, alcançar, mas que será, mas que será extremamente, difícil de fazer, mas que entendemos, e devemos, devemos começar, a fazê-lo, a partir de, a partir de hoje. um pouco, assim, a partir de hoje, Obrigado.